sociais. Sou Graciela, gerente de saneamento aqui do município de Chapecó e estamos aqui para compartilhar com vocês as ações que estamos organizando para todo mês de junho, mês em que comemoramos a Semana do Meio Ambiente, mas enquanto município nós reforçamos as ações já realizadas e que estão sendo realizadas no município em relação à questão do meio ambiente, envolvendo água, esgoto, resíduos sólidos. Então, nós temos toda essa programação que terá início agora, no sábado, dia 28, com o Eco Mais Chapecó, sendo desenvolvido e realizado no Eco Parque, em parceria com a Uno Chapecó. Vamos ter brinquedos, oficinas práticas de compostagem, oficinas de orientação quanto ao destino correto do esgoto, utilização consciente, o consumo da água, da energia elétrica e todo o sistema de resíduos sólidos que o município de Chapecó apresenta. Especialmente, o nosso cronograma da coleta seletiva, ecopontos, sustentabilidade. Também vamos ter na segunda-feira, dia 30, às 14 horas, no Auditório da Prefeitura, o lançamento da segunda gincana Recicla, envolvendo dez escolas municipais, aqui do município de Chapecó, mas, neste ano, envolvendo mais seis municípios, que fazem parte do nosso plano intermunicipal de resíduos sólidos, que vão estar com esta ação simultânea em demais municípios. No dia 2, vamos ter uma sensibilização na Avenida Getúlio Vargas, envolvendo os catadores de materiais recicláveis, demonstrando à comunidade o seu trabalho e a importância da separação dos resíduos em orgânico do reciclável. No dia 3, vamos ter em parceria com o Consórcio Iberê e com a Polícia Militar Ambiental, a Blitz Ambiental, na qual tem por objetivo orientar os nossos motoristas, a população, quanto ao destino do seu resíduo. Não podemos descartar o nosso resíduo gerado pela janela. Então, todo esse trabalho vai ser realizado envolvendo os protetores ambientais e, no dia 5, que se comemora o Dia do Meio Ambiente, mundialmente, também teremos uma ação envolvendo o nosso município. No dia 14 e 15, vamos ter uma atividade no Projeto Harmoniza, no Horto Municipal, localizado lá no Parque das Palmeiras. E no dia 25 do SEI, vamos ter o Eco Mais Chapecó, no Parque das Palmeiras. Venha, participe com sua família, traga-nos as crianças, vamos ter brinquedos, mateada. Participe conosco nessas ações e fortaleça o nosso município para uma Chapecó mais limpa e mais sustentável.